Llegamos com notícias de Piuí. Um crime chocou a cidade de Piuí na manhã de ontem. Um homem, ele foi preso suspeito de matar sua ex-esposa com golpes de machado enquanto ela dormia. Após o crime, ele tentou fugir, se escondeu, mas foi preso pela polícia militar. O capitão Marinho falou com o Jornal da Onda sobre esse crime. Fomos acionados na parte da manhã, por volta das 8 horas da manhã, a respeito de um crime, um feminicídio que ocorreu no bairro Totonha Tomé. De imediato, já acionamos as viaturas, até mesmo militares que estavam de folga, para fazer o rastreamento do autor, tendo em vista que a autoria do delito já era conhecida, sendo o marido da vítima. Conseguimos fazer um cerco na cidade, com informações também de terceiros, onde locais que esse indivíduo costumava frequentar. Localizamos ele por volta das 1 horas da tarde, embaixo da ponte do Araras, na MG 050, ali, após o trevo de Doresópolis. Então, conversamos com o autor, ele confessou a autoria, disse que cometeu o crime por volta de 11 horas da noite, quando a vítima estava dormindo. Utilizou-se de uma machadinha, desferiu golpes aí na sua cabeça, no seu pescoço, conseguindo ceifar a vítima dela. Capitão, e como a vítima foi encontrada? A vítima foi encontrada já em óbito, na cama, dormindo, estava como falei, ele mesmo, o autor confessou, ela estava dormindo na hora do crime, então ele sem possibilidade de defesa, sem chance de reação, um crime bárbaro, cruel, com requícios de crueldade. Mas ela só foi encontrada hoje pela manhã aqui, a senhor, nos militares? Foi, hoje de manhã que ela foi encontrada, a princípio, quem visualizou lá, foi o neto da vítima, que ao entrar em casa, ele tem o costume de ficar na casa durante o dia, enquanto a mãe sai para trabalhar, quando a mãe foi deixar o neto lá, o neto deparou com a vítima lá, já falecida na cama. Certo. E o autor do crime, quando foi encontrado, ele estava sob efeito de drogas, álcool, algum medicamento? Não, não consegui perceber isso, ele estava bem lúcido, né, conversou com a gente, com a nossa equipe, respondeu todas as perguntas que foram feitas para ele, se mostrou arrependido, disse que o fato aconteceu porque a vítima havia pedido o divórcio e disse para ele também que ela já estava frequentando um motel com outros homens, então diz ele que ficou revoltado com essa situação e, num momento aí de raiva, de fúria, acabou tendo aí esse desfecho fatal. Certo. E agora, quais são os próximos passos? Bom, agora nós estamos completando aí o bolejinho de ocorrência, finalizando ele, né, e vamos encaminhar com ele para a delegacia, a perícia já foi feita, o corpo já foi removido do local, né, e conseguimos aí, embora esse desfecho trágico, conseguimos aí, graças à nossa equipe policial, né, que é uma equipe que, como eu sempre falo aqui em Piuí, nenhum crime violento aqui passa desapercebido, né, esse aí já é o ano, é o primeiro homicídio do ano que tivemos em Piuí, com o autor preso, e as outras duas tentativas de homicídio também que tivemos em Piuí, também os autores presos. Então, toda vez que tem um crime violento na cidade aqui, a polícia militar dá uma resposta rápida, efetiva e eficiente, né, de forma que aqui a gente não descansa. Até mesmo os militares que estão de folga aí participam da diligência, porque a maioria dos militares são daqui, né, então o maior interesse nosso é realmente que a nossa cidade seja tranquila, continue tranquila, apesar de que a violência é um fenômeno social, que a cidade está crescendo, não adianta, a violência também vai aumentar, mas a população pode ter certeza, pode confiar que a polícia militar vai sempre dar uma resposta aqui, necessária e efetiva para a nossa população.